Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bora iniciar mais uma semana, gente. Hoje é domingo e agora são 5h40 da tarde. Só consegui vir trabalhar agora, gente. Tô bem cansada, mas não consegui. Eu fiquei o dia todo, gente. Assim, sabe? Daquele jeito. Tá até preto aqui no meu olho. Na verdade, desde quinta-feira, gente, que o meu dia foi assim, foi o último vlog que eu gravei pra vocês. Quinta-feira eu fiquei muito cansada, gente. Chegou de tarde, de noite. Eu passei muito mal. Não sei se foi a marmita que eu comi, mas eu passei muito mal, gente. Eu fui buscar o João Miguel. A hora que eu entrei no carro com o João Miguel, eu comecei a passar mal. Passei muito mal. Aí, na sexta, eu ainda amanheci um pouquinho mal, mas foi melhorando no decorrer do dia. Sexta-feira eu dormi o dia todo, a tarde toda. E aí, eu nem lembro. Mas aí, sábado, ontem também, eu não fiz muita coisa. À noite, eu fui no aniversário do marido da minha amiga. E aí, a gente ficou lá até um pouquinho mais tarde, né? Eu deitei pra dormir, era uma e pouco ontem. E aí, hoje eu acordei nove e pouco. E fui almoçar lá na minha amiga de novo. Hoje é domingo de Páscoa. E aí, eu voltei pra eu poder trabalhar. Mas eu... Nossa, gente. Na verdade, eu queria ter dormido um pouquinho pra vir trabalhar. Mas como eu não tô ansiosa porque eu tenho que trabalhar, eu não consegui dormir. Então, resumindo, eu fiquei a tarde toda ali deitada, mexendo no celular. E agora eu vim aqui. Mas é isso, gente. Vamos iniciar a nossa semana. Que seja abençoada, né? Amanhã é segunda-feira. Cedinho já tem a fono do João Miguel. Então, amanhã eu já pego um tranco aí cedo. E aí, agora eu vou começar a fazer as capas aqui, ó. Dos bloquinhos que vocês viram na semana passada. As outras capas estão ali. Aí, ela acrescentou mais duas agendas e quatro bloquinhos que eu imprimi só ali. Mas não aminei ainda. E é isso, gente. Bora. E aí, agora eu vou começar a fazer as capas aqui. Pessoal, dez e um da noite. E, ó, consegui deixar no ponto de encadernar. Só que eu lembrei que falta marca páginas e chaveiro dessas agendas aqui, ó. Essas são todas as agendas com fotos. E esses daqui são os bloquinhos. Então, tá prontinho. Só pra encadernar. Aí, amanhã cedo, eu vim bem cedinho aqui e faço a encadernação de tudo. E aí, faço o marca páginas e o chaveirinho das agendas aqui. Mas já tá com o bolsinho, ó. Tudo refiladinho. Tudo certinho. E eu dei uma leve cansadinha, gente. Porque eu já tava cansada. Eu já não dormi muito bem essa noite. Mas, consegui. Daí, amanhã eu acordo cedo. João Miguel vai pra fono. O Elton leva ele. E eu encaderno tudo. Encadernar também demora um pouquinho, né? Mas eu acho que amanhã cedo eu já consigo encadernar tudo e fazer o chaveirinho, marca páginas, embalar pra poder enviar. Mas é isso, gente. Iniciei minha semana. Que seja uma semana abençoada. Eu tô olhando uma abelha ali em cima. Até amanhã. Bom dia, flores do meio-dia. Segundou por aqui, ó. Terminei de encadernar as nove agendas. E aí, delas, só falta o marca páginas e chaveirinhos. E agora eu vou encadernar os bloquinhos, gente, ó. Faltam esses daqui. E agora são nove horas da manhã. Até que fui rápido, gente. Eu acordei sete e vinte. Aí, até arrumar o João Miguel, né? Pra ele ir lá no fono. Aí o Elton foi levar ele. E agora são nove horas. E eu já terminei de encadernar. E agora eu vou encadernar primeiro os bloquinhos. E depois eu faço chaveirinho e marca páginas, que é mais rápido. Gente, ó. Finalizei, né? Terminei de encadernar os bloquinhos, as agendas. E agora eu tô imprimindo ali os chaveirinhos e marca páginas. Pra eu poder cortar, né? Cortar, plastificar. O João Miguel já foi pra escola. Fiz meus afazeres da manhã. Consegui encadernar antes dele ir pra escola. E é isso, gente. Hoje é segunda, né? E segunda, vocês sabem como é que é. Segunda é braba. Vídeo de segunda eu já tinha falado pra vocês como que é, né? Ia ser assim, tipo, uma atualização da semana. Mas essa semana, gente, hoje não foi uma segunda tão braba. Eu acordei mais tranquila, né? Embora eu tenha que fazer essas agendas, eu acordei mais tranquila. Aí ela pediu pra eu incluir o elástico nos bloquinhos. Então eu vou enviar amanhã. Não vou mais enviar hoje. Mas estou finalizando aqui. E essa semana tem pouca coisa, gente. Se eu pegar firme essa semana, eu finalizo a minha agenda. Zero todos os pedidos que eu tenho. Facinho ainda, gente. É só eu me dedicar aqui. Facinho. Eu vou zerar todos os pedidos. Estou cortando os marca páginas pra poder plastificar. E é, gente. Segunda-feira, né? Vou falar pra vocês o que eu tenho pra fazer. Meu desafio eu estou cumprindo, tá, gente? Só falta o de abril agora. Pra essa semana eu tenho que finalizar um kit do bebê. Dois kits, na verdade. Um já está praticamente pronto. E o outro eu já imprimi as capas tudo certinho. Tenho 100 calendários. Um livro-caixa, adesivo e cartão-agradecimento. E só. Ah, gente. Eu tenho também, que está anotado aqui, que fazer aqueles cadernos que eu falei pra vocês, né? Eu já estou na criação da arte da capa. Uns cadernos que a Cristiane me enviou pra eu reformar. Mas eles também vão ser rapidinho. E aí eu vou ter um pra essa semana. Então, se eu for bem rápida, né? Eu consigo dar conta de toda a minha agenda. Não ficar com mais nada atrasado. Tudo finalizadinho. Minha casa, infelizmente, gente, hoje acordou de pernas pro ar. Igual meu cabelo. Porque eu não consegui limpar ela esse final de semana. Mas tudo bem. Vou dar prioridade à encomenda hoje. E aí depois eu arrumo minha casa, né? Pra eu poder passar a semana aí. Vou continuar aqui. Aí eu volto aqui mostrar pra vocês. Gente, achem o erro nessa foto. O que a gente não gosta que acontece, aconteceu. Fui colocar o chaveirinho, gente. Percebi que tem um erro aqui, ó. Y e I, né? E aí eu falei, meu Deus, que seja o chaveiro. Que seja o chaveiro e o marca-váginas que eu errei, por favor. Mas fui conferir e eu errei a capa da agenda. Ai, gente, ainda bem que eu vou enviar amanhã. Porque se eu fosse enviar hoje, não ia dar tempo. E aí já estão todas aqui, ó. Com o chaveirinho, marca-páginas. Uns bloquinhos. Só falta o elástico. E agora eu tô imprimindo um miolo ali. E vou ter que refazer essa capa, gente. Infelizmente. Vou perder uma capa e vou perder o airu. Mas é só a capa da frente. Não sei o que aconteceu, gente. E eu ainda enviei, né, a capa pra ela aprovar, conferir os nomes. Eu não percebi e ela não percebeu. Graças a Deus que agora eu vi. Esperar terminar de imprimir o miolo do livro do bebê ali e vou refazer. Bom, gente, consegui finalizar a capa que tava errada. Eu já arrumei, tá ali. Já consertei. Coloquei o elástico em todos os bloquinhos, gente. Ficaram a coisa mais linda do mundo. Agora falta eu fotografar, fazer um videozinho. São todos esses daqui iguais, ó. Com folhinhas brancas. E tem um aqui que é masculino, ó. Que também é dela. Ao total foram 17 bloquinhos e 9 agendas. E aí também já fiz aqui o chaveirinho do clubinho, ó. Tá demorando pra sair esse prêmio de sorteio, hein, gente. Meu Deus do céu. Mas não é culpa minha, não. Tô fazendo o que eu posso. Tá comprado as coisinhas já aqui, ó. Da caixinha surpresa, gente. Faz tempo já. Só que eu tô fazendo algumas coisinhas pra eu enviar também. E é isso, gente. Pra quem é novo aqui, gente, ainda não sabe. No meu Instagram, no meu Instagram, clubinho da casa. Tem uma opção lá pra você assinar o meu Instagram. E aí quando você assina o Instagram tem conteúdos exclusivos, tá? Tem várias aulinhas. Eu já postei aulas, ó. Vou deixar aqui pra vocês o print das aulinhas que eu postei semana passada. Amanhã eu vou postar mais uma aulinha. Que é sobre o catálogo, sobre o portfólio. É bem legal. Eu tô sempre lá pra responder vocês. Quem me mandar mensagem no direct lá da assinatura, gente. Eu tô respondendo. E aí todo mês tem um sorteio, né? No mês passado teve um sorteio. Tô demorando pra enviar? Tô. Mas os outros meses eu não vou demorar não, gente. Inclusive, na dia 10 agora vai ter outro sorteio. E aí todo mês eu vou presentear alguém que assina o clubinho. Então se vocês quiserem ir lá participar, tá bom? E é isso, gente. Aí aqui, ó. Eu tô fazendo aqui mais um caderno, ó. Bem rapidinho que eu falei pra vocês que eu tava imprimindo. Só que esse é folhinho em branco, ó. Não vou colocar... É, não vou imprimir. As folhas são em branco mesmo e só a capa. E aí eu imprimi a guarda aqui. E eu fiz esse caderno assim, gente, em 10 minutinhos. Não tem que imprimir o miolo, então foi só a capa mesmo. É, Deus abençoe muito a nossa semana, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí um pouquinho do meu final de semana. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo, tá bom? Fiquem com Deus e tchau!